Música E aí pessoal, aqui quem fala o OK666 e estamos aqui para mais um vídeo de GetUpd2 E dessa vez aqui para um vídeo tão esperado aí Só que, bom, vai ser um vídeo um pouco curto Mais para explicar porque não está tendo um vídeo de Robocraft E também dando algumas dicas para iniciantes aí do GetUpd2 Caso você queira aí jogar aí GetUpd2 Mas tenha medo aí das lutas com os jogadores mais parrudos e poderosos Então, as dicas aqui que eu vou estar mostrando E comentando com vocês, quase que algumas não vou conseguir demonstrar nesse vídeo por falta de convidados Mas, eu vou estar falando aí algumas coisas que você pode usar ao seu favor no início do jogo Para te ajudar bastante Então, bom, primeiras dicas vão em criar uma conta Quando você criar uma conta, você vai ganhar alguns cupons especiais, além de Gears Esses pontos vão estar aqui em eventos, são esses cupons aqui Cupons Lookedown, você vai ganhar um ou dois desses cupons E você vai poder rodar uma Lookedown de graça Isso daí pode te ajudar muito caso você crie a conta em época de Mega Look Que o Look é Renascimento Que vai ajudar bastante aí Outra coisa é o calendário A segunda dica é o calendário Se você completar aí uma boa parte do calendário Tem chance de você conseguir cash do jogo gratuitamente Bom, estamos aqui já no domingo, né Então, eu posso sacar aqui mais 10 crescentes E um cupom aqui veio de WIN Esse cupom aqui eu posso usar para farmar WIN Também vou ensinar como farmar WIN E vocês completando aqui uma quantidade de pontos Que você acumula fazendo tarefas como lutas, duelos, missões e lutar nas praças Você vai conseguir aí completar a pontuação para você pegar essas sacolas de itens especiais Eu aconselho você sempre juntar sempre Você pegar essa daqui por causa que vem com cupom de WIN E coisas legais aqui Ticket Vem com essas porcaria aqui Bom, as coisas que mais interessam são esses 3 cupons O resto não interessa muito por causa que dá para conseguir facilmente Outra coisa aqui que é bem legal são as Guiars As Guiars vêm com habilidades especiais Você também pode misturar elas com outras coisas para dar efeitos especiais Por exemplo, o Get Chumped faz você ter o Max Volt de início Mega Contra Ataque faz você ter um counter um pouco mais poderoso E aumento de HP faz seu HP ser um pouco maior do que os outros jogadores de início Isso também é bem interessante Bom, essas daqui foram as primeiras dicas aqui Bom, existe também coisas que você pode fazer Como missões Essas missões aqui podem liberar itens e armas para vocês Sempre fale aqui com todos os NPCs Para vocês conseguirem boas coisas Acabou já um evento Mas aqui você pode trocar algumas armas por outras melhores Armas vocês gastam Deares você não gasta E aqui vocês conseguem misturar algumas para trocar por outras Eu sei, é uma quantidade um pouco injusta Mas ok Coisas também que vão te ajudar bastante Esse carinha aqui Ele vai dar alguma sorte para você na roleta Ou azar, dependendo da sua sorte ou não Aqui, ó Veio Moedas da sorte Que são as Luke Drown As Luke Drown aqui Elas servem para você rodar no bingo Eu também vou ensinar uma dica aqui Para bingo Que é muito boa Me ajudou a pegar algumas guiadas aqui Sempre fale com as partes Que de vez em quando ela tem missão Para você aumentar de XP Caso você seja jogador iniciante Bom, outra coisa aqui Outra dica Já vai para a quarta dica É sempre falar com ele Quando você Sempre eu falo com todos os NPCs Você conhece Ó Prêmio em dinheiro Ganhei mais 5 mil em dinheiro Ganhei alguma coisa especial Deixa eu ver Pegas das ruas Ganhei uma nova patente Ela dá 200 de XP Pela todo mundo aqui lutar comigo Isso daqui é ótimo Prender criminosos também é bom Mas outra coisa que vai ajudar bastante Para fazer missões É falar com esse cara aqui O Baphobon O Baphobon ele vai fazer as skills Que você pode usar na missão do Baphobon As skills vão desde aumentar seu dano Como proteger você de alguns tipos de inimigos E até mesmo dá loots especiais Que podem ser trocados por mais skills E até mesmo itens como dinheiro E até mesmo guiares você pode conseguir no Baphobon Mas é bem difícil conseguir guiares lá Mas com certeza uma das guiares mais daora É uma do Baphobon Que se chama avatar de terra Que ela basicamente prende o inimigo numa pedra E joga ele para muito longe Que é bem overpower Outra dica além do mercado principal Onde você pode comprar guiares E o laboratório onde você pode fazer guiares Ou misturá-las É o templo Moura Onde você também vai poder usar as look coins Eu vou agora ensinar Como que eu uso o melhor modo De usar as look coins Para vir alguma guiares do topo É claro Eu não vou conseguir Porque acho que eu já liberei as guiares do topo Então o jogo não vai me dar nada Ele vai simplesmente forçar com que eu perca Ó Tem o número 1 Tente sempre pegar os de 10 Quando tem número 1 Ou número 1 e 2 No mesmo cracharzinho Aqui só tem o número 1 Então eu posso ficar clicando aqui Para ir mudando as ordens Aqui tem o número 2 Mas não tem o número 1 Você pode ir jogando E procurando Aqui Eu tenho 1 e 3 1 isolado 1 e 7 Nem ferrando Não 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 Tem 1 aqui Eu estou vendo 2 Não Tem 1 7 e 8 Não 3 e 2 Mas não tem 1 Bom É um jogo meio de paciência Essa parte É assim que você encontra Ó 1 e 2 Eu vou tentar esse Eu sei que eu não vou ganhar nada Por causa que eu já tenho Todos da lista Todas as 3 primeiras E não vai vir Chime né Bom Vamos lá Ele vai jogar a moeda Como eu já liberei Então vai vir Porcaria Para mim Esse daqui Caso tenha Guiares novas É Tem bastante chance De vir É Essa seleção Aqui de cima Se vem Essas daqui De baixo Até aqui Está de boa Ó Veio do topo Veio o ticket Aumento de experiência Ela tem uma boa chance De vir do topo Mesmo eu não tendo Tanta sorte Bom Você pode ir também Testando Não tem 1 Deixa eu ver Tem 3 Ó 1, 2 e 4 Só que o 4 Ele está aqui ó Está bem aqui Eu vou até jogar ele Mas eu sei que não vai vir 4 Então Vamos ver aí Qual que vai ser a sorte Da gente Caso que nunca caia Esses números baixos Viu Nunca cai o 4 Ó Caiu 2 Caiu 4 Finalmente Ele pode unicórnio Mas Se tivesse caído 22 Aqui Eu teria ganhado Alguma guiar Daqui de cima Isso daqui é muito bom Para você pegar Coisas do topo E até mesmo As guiars Como eu já joguei Bastante Para demonstração Vou deixar o santuário Bom Essas daqui Foram as 5 dicas Se vocês quiserem Mais dicas Como rodar Looks E coisas do tipo Coloquem nos comentários Quais dicas Que vocês querem ter E também Como parar rápido Como pegar mais dinheiro Fácil E coisas do tipo Missões Qual que é o melhor jeito Quais inimigos Tomam mais dano De qual tipo De arma Coisas do tipo É só colocar Nos comentários O que vocês quiserem De dicas Que eu estarei Disponibilizando Para vocês Em breve Vídeos de atualizações Mostrando tudo E bom pessoal Eu realmente Tinha isso Para falar O motivo De não estar Gravando Robocraft É por causa Que A engine nova Do Robocraft Não está permitindo Que o Fraps Grave ele Nem mesmo Em tela cheia Eu tento gravar Ele em tela cheia Só que Por eu estar No computador De uma jessiquinha E o computador De uma ser Windows 8 O Fraps Não grava Tela cheia E simplesmente Não dá Para gravar Não dá Nem para ter Imagens Do jogo Nem nada Nem som Nem nada Então Eu só queria Dizer isso E quando eles Arrumarem Isso Ou então Eu gravar Do notebook Que no notebook Já dá para gravar Em tela cheia No PCDL Infelizmente Não está dando Eu vou estar Disponibilizando As atualizações Aí que Meu As atualizações Vêm Muito Muito Épicas Vai vir Desde Multi-armas Que o pessoal Reclamava Que só podia Ter um tipo De arma No seu robô Agora vai ter Vai dar Para você colocar Basicamente Todas as armas No seu robô Num mesmo robô E isso Vai deixar Muito Overpower Tudo Além de Itens Que vão permitir Até Desde criar Um campo De força Para se proteger Até mesmo Teleportar Com aviões Isso Vai ser Muito Overpower Então É isso Quem gostou Do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve No canal Quem quiser Dar uma passadinha Na página Para Terem sempre Atualizações De quando vai ter Vídeo Coisa do tipo Então É isso Olha o que eu falo Boa Quem vazou E fui